Foi mega divertido, o tempo estava perfeito para nadar, flat o tempo todo, só nesse finalzinho aí que entrou um vento, mas é isso, esse esporte é isso, é conexão, quero agradecer a minha irmã também que remou, ao Anderson que fez o suporte do carro, da logística, juntos somos mais fortes sempre. É uma vetora diferente dessa vez, minha primeira ultramaratona, junto com um grande ídolo para mim, o cara que é campeão da ultramaratona mais difícil aqui do Brasil, então queria agradecer a ele também, a Bruninha, meu pai, por todo o suporte aí, e é isso, agora é descansar, a prova foi bem legal e vamos nessa, preparar para a próxima agora.